Bom, já está gravando, deixa eu aparecer aqui no oitor. Pronto. E também essas aulas serão... Eu estou continuando a conversa de novo, né? Comecei a gravação agora, eu estou lá no programa 103, contado do primeiro ano, com papéis de pouco costumeira. Essa é uma atividade que a gente classifica como letramento literário. Uma maçã que eu já quero para o leitor. Tem vários princípios a respeito do letramento literário, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou trazer para cá, porque eu não quero dar quatro vezes a mesma aula. Eu vou gravar no canal do YouTube, algumas pessoas vão ver esse vídeo, porque vai ser mostrado lá. Aliás, as outras aulas nas minhas turmas também. E eu gravo uma vez, fica à disposição de todo mundo, tá bom? Porque é o letramento literário, que é importante a respeito do ensino de literatura. Que não é nada diferente do que a gente pode classificar como o ensino da cultura. Leitura é cultura, tá bom? Então, nós estamos começando a oficina de letramento literário, que na escola se classifica como PIE, Projeto Integrado de Ensino. E um dos projetos da área de linguagens é esse, do letramento literário. Então, para vocês terem repertório, leitor, eu vou começar a partir do trabalho com este livro, que está meio carcomido pelo tempo e pelo uso. Epa, já está caindo até a capa de trás. É um livro que é uma antologia de tragédias gregas, tá? Eu vou selecionar quatro delas, uma para cada turma. E essas aulas todas serão gravadas de moto. E todas as turmas do primeiro ano terão uma aula presencial e três aulas, digamos, postadas, tá bom? Dessa outra modalidade de ensino, que se costuma chamar EAD, né? Educação à distância, mas que na prática não é à distância. Já que eu vou estar aqui o tempo inteiro com vocês. Tá certo, gente? Então, no caso de vocês, que são a primeira turma em que eu estou indo fazer essa atividade, eu vou destacar uma tragédia de um dos grandes dramaturgos. São três. Hésquilo, Sófoblis e Eurípedes. Eu vou destacar a do Hésquilo, que se chama Prometeu Acorrentado. O que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou comentar a obra, eu vou apresentar a obra como se fosse... Eu vou contar para vocês a história e fazer os comentários. Isso vai prepará-los para que, numa fase posterior, nós façamos a leitura. Como é que vai funcionar a leitura? Pelo menos é assim que eu pretendo. Nós vamos, já que são peças de teatro, nós vamos sortear entre vocês os papéis. E aí, digamos que o Luiz vai ser selecionado para ser o poder. São vários personagens. E aí, vocês vão ter um tempo, vão levar o texto, vão ficar com o texto em casa, e aí vão ter que ensaiar, para fazer bonito, não é? Um poder todo esculhambado, não pode, não é? E aí, eu vou gravar vocês. Entenderam? O princípio básico para a minha vida, escutar também é uma forma de leitura. Entenderam? Se não fosse assim, gente, como é que os nossos amiguinhos, assim, cegos, estudariam? Tudo é opção. Vocês também podem desenvolver essa propriedade, tá? E aí, claro, para acompanhar com a leitura do texto, então, alguns alunos da turma, quem vai decidir isso? Nós estamos no universo grego. Qual que é a maior autoridade de todas as divindades gregas? O que vocês acham? Levo. Levo. Não, as maiores autoridades se chamavam erinhas ou moiras. Moiras. Oh, erinhas não. Erinhas é outra coisa. São as moiras ou, no latim, as vacas. Moiras, era uma representação do destino. Nem mesmo Zeus poderia contrariar o seu destino. Então, no final das contas, aquelas três senhoras, as moiras ou marcas, é que eram as maiores autoridades. A representação mais conhecida delas é a seguinte. São senhoras que estão no marco. Sabe o que é a porta? Aquele instrumento de fiar e tecer. Uma ficava fiando, a outra ficava tecendo. E uma terceira ficava em pé com a tesourona prontinha para cortar o fio. Esse cortar o fio era o fio da vida. Três mulheres, lápis, esclótus e átronos. Três mulheres. Tipo, destino. Então, eu vou deixar... Quem é que vai ver o texto? Quem é que vai ser gravado? Eu vou deixar isso por conta do destino. Nós vamos fazer um sorteio. Quem for sorteado vai ter que se apresentar. E aí a gente posta e os demais colegas podem ler o livro ou podem ver o texto. Entendeu? Tudo bem para vocês? Bem. Gente, eu não consigo entender o processo de ensino-aprendizado porque eu seja isolado. Só coletivo. Tá bom? E esse nosso comentamento literário tem esse propósito de formar uma comunidade leitora. Então, gente, o Esquim é um dramaturgo que nasceu na cidade de Eleusis. A cidade é uma espécie de distrito que pertencia a Atenas. E a data aproximada do nascimento dele é 525 a.C. Então, já fosse mais de 2.500 anos, né? E quem foi prometeu? Prometeu, gente, foi o filho de titã. Quem eram os titãs? Eram os filhos da terra. Gaia com o céu. Por anos. E aí eles se rebelaram contra o Paulo. Aquele mais forte, que é Cromos, castrou o pai. E assumiu o lugar dele. Né? E... Depois... Nessa hora, né? Que ele castrou o próprio pai. O orando disse o seguinte. Assim como tu fizeres comigo, um filho teu vai fazer contigo. Isso está no livro chamado Teu Anquia do Exílio. E aí, para não ser pessoa que não tem o mesmo destino do pai, o que aconteceu? Ele... Casou com a penteia, irmã. Né? Ré. E... Toda vez que nascia um filho, ele... Engolia. Ele engolia. Né? Então, gente. Vejam a penteia da abertura. Nós somos filhos do tempo. O tempo nos morde. A todo segundo. Né? E aí é o seguinte. O sétimo filho... O sétimo filho... A mãe já estava decepcionada, né? Mãe é mãe, gente. Poxa, não pode. E aí, o que que ela fez? Ela enganou... Cronos. Ela embrulhou uma pedra. Nos coelhos... Olha aí. Está por dentro do assunto, né? Legal. Embrulhou uma pedra, gente. Nos coelhos e deu para Cronos comer. E aí, ela levou Zeus para ser criado escondido. E ele ficou forte o suficiente para depois ser protagonista naquilo que se convencionou chamar de titanomaquia. Ou seja, a guerra de titãs. E até o nome de outros discos dos titãs. Eu ia falando de titãs, né? E aí, gente. Como ele fez para conseguir vencer? Quem o ajudou? A avó Gaia preparou uma birida, né? Um negócio de uma poção e uma beberada. E deu para o Cronos beber. E aí, na hora, bateu no estômago. Parece que é doido. Vomitou todos os filhos. Eles se reuniram num monte. Num monte olímpico. Por isso, são os deuses olímpicos liderados por Zeus. E aí, teve a maior confusão. Seria que os titãs... Para encontrar a conversa, os titãs foram derrotados. E, nessa confusão toda, Prometeu já existia. Mas ele não era um titã. O titã era o pai dele. Já até aqui. Mas aí, ele se convencionou a chamar também que Prometeu de titã. E ele ficou do lado de Zeus. Porque Prometeu é aquele que é evidente. Ele sabe antes o que vai acontecer. E aí, ele ficou do lado de Zeus. E aí, depois teve uma outra batalha. A gigantomachia. E era a luta dos olímpicos contra gigantes. E aí, depois, vai voltar também isso aqui para checar o Prometeu. Chegou, finalmente, um momento de relativa tranquilidade. Portanto, era um momento propício para que os seres fossem criados. E aí, Zeus encarregou um deus que é irmão de Prometeu. É um deus chamado Epimedeu. Epimedeu, né? O que quer dizer reflexão tardia? Prometeu era aquele que primeiro pensava para depois agir. O Epimedeu é o contrário. Ele agia para depois ver que ele tinha dado. E o que ele fez? Já que foi encarregado de distribuir os tons entre os seres, Ele distribuiu, por exemplo, uma presa pontiaguda e forçante para determinado animal. Para outro, ele entregou um pego bem espesso. Para outro, garras apiadas. Ele foi distribuindo tudo. E quando chegou uma vez do homem, não tinha nada para dar com o homem. E aí, ele pediu uma ajuda para o irmão dele. Prometeu. E o Prometeu providenciou o fogo. O fogo. Só que, ele trapaceou depois Zeus. Em que sentido? Os homens foram criados para cultuar os deuses. Logo, esse culto precisaria de oferendas. Então, o sacrifício, por exemplo, de uma cabeça de... Que parte caberia aos deuses? Que parte caberia aos homens? E aí, o Prometeu, que era um protetor da humanidade. Enganou Zeus. Tanto que Jean-Pierre Bernard chama, Prometeu-te, o ardiloso, o espertalhão. Ele fez o seguinte. Destroçou o ar. Como é que ele fala? Destrinchou todo. Como é que é? Fatiou o boi. Fatiou todo o boi. Não, vamos chamar de boi aqui. E preparou dois montes. Num deles, ele pegou a carne. Colocou no meio e, por cima, ele colocou as vísceras. Toda aquela coisa tripada, sei o que, lá, úmida. E aí, no outro monte, ele colocou os ossos e cobriu com um torcinho reduzente. E disse para Zeus, pode escolher. Zeus escolheu, claro, aquele que estava mais bonito. A beleza é o fraco do universo grego. E escolheu o monte como o torcinho. A partir daí. Depois que ele descobriu o encontro, era tarde demais. Os homens passaram a oferecer aos deuses somente os ossos e o torcinho. A gordura. O resto tudo, olha, está dentro do bucho. Então, Zeus já começou a ficar conhecido. Então, o que ele fez para se vingar? Ele tomou o fogo dos homens. De nada valia, tem carne, mas não tem como prepará-la. E aí, prometeu. Foi genial. Ele roubou o fogo de Zeus e deu para os homens. Esse fogo nos diferencia dos outros animais. É uma metáfora para aquilo que nos torna singulares. Pode ser uma metáfora para a genialidade, para a própria linguagem. Gente, quem tiver o celular, pode cortar, tá? Não me oprimei a serem dedicado no momento em que eu estou gravando aula, né? Vocês não vão querer que as pessoas que vão ver depois, que são pessoas de fora da escola, tenham a impressão de que vocês são mal educados. Isso é muito mal, né? Deixa eu ligar. Não, não é bom. O que é que você quer o seu nível? Deixa eu pegar aqui. Não dá para o negócio. Então, o que é que acontece, gente? Esse é o que prometeu. Até aqui, nós não entramos no assunto da tragédia. Porque o que é que acontece? Zeus é vingativo. Ele resolveu se ligar dos homens. O que ele fez para se ligar dos homens? Preparou Pandora. Pandora é a primeira mulher. Os dedos deram a ela todos. Cada um tem uma coisa dentro de uma caixa. Só tinha uma coisa boa ali, gente. Tinha esperança. Aí disseram para ela, olha, não abre a tua caixa. Não abre. Ou seja, para ela não ter curiosidade. E aí, o profeteu avisou para ele que meteu. Olha, não aceita presente dos deuses. E aí, não está como pode deixar. Quando ele recebeu Pandora na sua casa, como um presente dos deuses, gente, ele viu aquela mulher linda que não resistiu. Casou com ela. E aí, ela abriu a sua caixinha. Todos os mares saíram de lá. Quando ele fechou o corpo. Só uma coisa boa, ficou a esperança. Por isso que a gente diz até hoje, que a esperança é a última que morre. Vem daí, gente. O assunto da tragédia diz respeito ao castigo de Prometeus. Prometeus foi acorrentado a um grande rocheiro numa extremidade da terra, no extremo da terra, num carro cançoso. E lá, ele poderia ser libertado desde que ele contasse um segredo. Como era que ele previa o futuro? Zeus queria saber o futuro dele próprio. Ele tinha medo de ser deposto. Como ele fez com o pai dele? E aí, gente, Prometeus é teimoso pra caramba. Ele não cedeu. Ele não cedeu de forma alguma. Mas, Deus não se cansou de ser cruel. Gente, até que horas vai a nossa aula? Bem, está relacionado. Tá. É porque eu tenho que contar, gente. Fazer, calcular o que eu estou falando com o que está rolando de tempo, né? Então, gente, por que se deixar aqui com umas 10 horas falando disso? De tanto que eu amo esse assunto, gente. Isso, gente, é a base daquilo que a gente pode chamar de patrimônio cultural. Nós somos sujeitos ocidentais. O ocidente começa aí. Se a gente não sabe dessas coisas, nós estamos sendo aportados naquilo que é a nossa herança. A herança cultural. Né? Mas a gente vai ficar só lá na Grécia, viu, gente? A gente vai circular. Então, gente, o que aconteceu? Zeus, pra torturar ainda mais, Prometeus mandou uma espécie de águia, de apúdia, uma árvore de rapina e furava o fígado dele. E vocês sabem que o fígado se regenera, né? Então, Prometeus era imortal. Os fígados se regeneravam todos os dias e ela comia águia. Eu gosto de chamar de águia de rapina. E cada representação é de uma forma, mas geralmente águia. Perfurava o fígado dele. E aí, no dia seguinte, o fígado já estava regenerado e o bicho ia lá de novo. para o dia seguinte. Ou seja, é um quadro de suplício eterno. Eterno. Mas ele não desistiu, gente. Lamentavelmente, essa peça é apenas a primeira parte da história de Prometeus. Quando algum trágico grego preparava um enredo e era geralmente um pedido da divina tradição, ele compõe uma trilogia. Três peças. Esta é a primeira. O que aconteceu? As outras duas foram perdidas. Imaginem, 2.500 anos atrás. As outras duas foram perdidas. De modo que a gente não sabe qual que é. Qual foi o destino delas e qual foi o destino do Prometeu. Por outras fontes, a gente imagina, a gente conhece o que acontece com o Prometeu. Ele é resgatado depois por um personagem que é muito conhecido de vocês. Se chama Heracles. 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 Esse é o nome grego dele. O nome dele, latino, que é o mais divulgado, é Hercules. Hercules o Salvador. Entenderam? Então, o que é que ocorre, gente? Aqui no Prometeu do Orientado, nós temos personagens, são eles. O poder são como se fossem metáforas, né, das coisas. A violência e a violência tem uma característica muito singular. Quem no sorteio, isso mesmo, Luiz, quem no sorteio tirar a violência, vai ficar, não espondo, mas sim se espondo, vai ficar lá. porque a violência é um personagem mútuo. A violência não precisa falar uma palavra para se imporrer. É pelas ações. A gente tem, olha, porque eu suponho que seja uma convenção dos tradutores, essa tradução aqui não apresenta os personagens com os seus nomes gregos, apresenta os nomes latinos. Por exemplo, é Faisto, aparece com o nome de Vulcano, que é o deus do fogo. Ele é um personagem. Prometeu o coro das nifas, que são as filhas do Oceano. Qual que é o papel do coro numa peça, numa tragédia grega? É fazer uma espécie de interrupção com um enredo. É como se o coro representasse os espectadores. O coro faz perguntas para os personagens. Então, ele situa as ações. Entenderam? É como se as ações fossem preenchidas pelo coro. Depois, tem o Oceano, tem Iu, que é a filha de um monarca, Iu, pela qual Zeus se apaixonou e ali era, a divina era, ciumenta para caramba, e aí o que ele fez? Para que ele não fosse desconfiar, para que ele não fosse desmascarado, ele transformou, ele a transformou numa ovelha. Uma ovelha ou uma vaca? Uma ovelha. Uma ovelha. E aí, o que aconteceu? era, pediu para ficar com ela. Aí, tem coisa, para completar, colocou, vigiando a figura, uma personagem chamada Ardus. Ardus, é uma espécie de, é um monstro que tem cem ordens. Enquanto os cinquenta estão fechados, os outros cinquenta estão abertos. Ou seja, aquele é a representação da vigilância permanente. E aí? Não, não só com o que eu, não, é o que eu. É verdade? Agora, é o mesmo. Zeus conseguiu se livrar do Ardus, e aí, e o que começou a correr, gente, correu, correu, correu o mundo. perseguida por um visão, o que é um, não, visão não, um moscato. O que é um moscato? É uma busca monstruosa que está atrás dela. E o que é engraçado, engraçado em termos, curioso, na verdade, é que Prometeu representa o eternamente estático, ele está acorrentado, e Ion representa o eternamente em movimento. Oi, Fabiana. Vontade. Vontade. vermelho para vocês, aí, eu preciso terminar a nossa aula, não vou dar tempo comigo, tá? Tem recado, né? Tem compras, lá, o seu técnico. Tá bom? Claro, no nosso canal, aí, o outro, no nosso, o outro, o outro, o outro, tá bom? Claro, que é, também. Pois é, vocês vão receber livros, né? Deixa eu arrebatar a história aí, gente. O que que acontece? Essa aula é uma preparação de terreno para que vocês depois leiam o texto, para que a gente prepare o vídeo contendo a leitura dramática do texto, tá bom? Ion é aquela figura que nunca para, Prometeu é aquela figura que nunca anda, é uma passagem muito bonita, gente. Fala, foi, levado. Isso, cadê o leito? Isso, tá aumentando. Tá bom? Eu tenho um assistente aqui, Forderval, é o nosso candidato para o vereador das próximas eleições. Não é para deputado, gente, ainda está preparando a plataforma eleitoral dele, né? E aí, gente, tem umas passagens assim, muito curiosas, né? Por exemplo, o Hefasto, o Vulcan, fala a respeito do poder. O Terá, será sempre o poder, destituível de verdade, incapaz de tudo. Gente, isso aqui é uma definição de poder para os nossos dias. O poder é indescrutumoso. Ele não tem dó de ninguém. Entenderam? É, o Hefasto, gente, é a representação do fogo. Ele era, exatamente, o Deus que cuidava da preparação das armas dos deuses e dos heróis. A metalurgia era com ele mesmo. E ele é descrito como um Deus manto. Por que ele é um Deus manto, gente? Porque ele é a representação da própria chama. uma chama nunca fica parada. Ela não fica como alguém andando e mancando. E reza a lenda que ele ficou assim porque ele foi se metendo em uma prega entre Zeus e Hera. Aí Zeus se aborreceu com ele, pegou e jogou lá de cima. Esse fogo que cai do céu é a representação do atributo de Zeus, que é o raio. É o raio. É o raio. Então, com a queda, ele se machucou e ele ficou meio marquetolando. Tá? Gente, tem muitas passagens interessantes, mas, reitero, nós teremos contato durante a leitura. eu espero que dê para a gente gravar. Né? Em uma hora a gente grava. Tá certo? Não é um texto muito grande e ensaiado fica melhor. Não se preocupem, o texto é assim, tem umas 35, deixa eu ver. Não se apavorem. Deixa eu olhar aqui direito. Ele tem acho que 41. deixa eu ver. Ele tem 35 páginas e tem 35 páginas. Mas a letra é grande e aí é o seguinte, você não vai ler 35 páginas para a gente gravar. O conjunto dos participantes vai ler 35, porque tem a fala dos personagens, né? Tem uma hora que o poder fala, tem outra hora que o poder do outro personagem fala, tem a hora que o coro fala. Então, vai ser bem rosado, ninguém vai se sentir explorado. Tá certo? E aí a gente vai ter um pouquinho, aliás, vai ter muito mais detalhes. Tá certo? Esse é um vídeo para prepararmos para esse contato com o texto, com esse contato mais íntimo com o texto. Porque, gente, uma coisa é certa, o que, está gravando, o que acontece é o seguinte, em certa medida muito acentuada, o ensino de literatura está em decadência. como o ensino de literatura está em decadência, por conseguinte, a arte de ler também. E mais, se a arte de ler está em decadência, a educação como um todo não está diferente. Tá bom? Então, gente, investir na leitura. Investir na leitura é fundamental. vocês não vão chegar muito longe, talvez sequer saiam do lugar sem combustível. E o combustível um, dois. Para crescer na vida é a leitura. Tá bom? Então, queria agradecer a paciência de vocês, a colaboração, o pessoal que conhece o Corrinha do Enredo foi somando. Isso é importante. Em nenhum momento vocês, por favor, se sintam coagidos a não falar. Também não se sintam coagidos a falar. Eu vou dizer a vocês que se sintam à vontade para falar ou não falar. Mas, não se sintam no direito de se privar desse tipo de conhecimento. Tá bom? Então, graças a Deus e eu vou fechar aqui o vídeo. Esse vídeo vai ser postado no canal. Quem estava dormindo durante a aula pode assistir depois. Né? Quem não veio também pode assistir depois. Comenta aí, gente que ainda está orando aqui, eu já estou. E assim, para o pessoal que é do canal, que está visitando, se inscrever no canal, deixar like, comentar e recado para o irmão Noel. Né? Antes que ele caia ali de maduro, é brincadeira dessa parte. e recomendar para os amigos, né? E acordar os próximos vídeos sobre as outras tragédias que eu selecionei. Faz tantinho, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.